Bom dia, bom dia, bom dia gente! Está no ar, Carrossel Animado, segunda-feira, semana começando Todo mundo no pink, todo mundo muito feliz Sábado, domingo, descansaram bastante Agora vamos voltar na ativa Todo mundo já pegando o telefone, todo mundo participando O número é assim, ó 40028922, novo som do japonês que vai dar Playstation 3 Ai, 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 ai Bom, vamos começar com a prova decorando Brincadeira muito fácil Vem que as coisas que você precisa fazer, sabe o que? Decorar, ó meu Deus do céu Pra poder ganhar esse lindo prêmio que é o Hot Wheels Dá uma olhadinha no Hot Wheels O polvo, a cabeça do polvo abre, a água jorra E é aquela coisa de filme Bom, vamos ver quem está na linha Alô! Alô! Quem fala? Eduardo Eduardo? É Tudo bem com você, Eduardo? Tudo De onde você fala, Eduardo? Paraná Paraná, ok Ô, Eduardo Você é bom de decorar as coisas, assim, ou mais ou menos? Mais ou menos Mais ou menos? Hum, meu Deus do céu Boa sorte Já que você é mais ou menos Tem alguém aí pra te ajudar, caso você esqueça de alguma cor? Tem Quem está aí? Minha irmã, minha filha e minha mãe Isso, tem bastante gente aí, meu, pra te ajudar E você vai acertar, tenho certeza, já vai pra roleta Ô, Eduardo O que você gosta de fazer nas suas férias? Andar de bicicleta Andar de bicicleta? Sim Ah, então, beleza Tá aqui, ó Segundo votinho Andar de bicicleta Faz bem pra saúde Bom, Eduardo Vamos começar Boa sorte Então é um, é dois, é três E já! Vai lá, Eduardo Cor número um Verde Verde Cor número dois Branco Branco Cor número três Primeiro Cor número quatro Amarelo Ó, tá Tá no caminho certo Lembrando, se você acertar quatro Ou quatro cores, você já vai pra roleta, tá bom? Cor número cinco Azul Azul Isso Cor número seis Vai lá Laranja Cor número sete pra finalizar Último Vai lá, Eduardo Verde 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 Deixa eu ver Pensa, pensa Verde Qual? Verde Verde Deixa eu ver Tem um verde aqui É, tem um verde aqui Ai, 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 ai Bom, acho que você acertou Quatro Tá bom Vamos corrigir É um, é dois, é três E já Ô Número um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Não Mas tá bom Acertou Seis Uma salva de palmas, Eduardo Eduardo, você quer ganhar o quê? Quero ganhar Max Two Max Tio Murra Tá aqui, marcado É um, é dois, é três E já Então tá mandado Um grande beijo pra você também Valeu e tchau, tchau Bom, e agora está chegando o Clube das Winx Roda Sei Facebook, celular, o controle da mão, cabelo bem peiteado, perfume exalando Bom, o que que é isso? Ah, é quadrinho, olha só que legal Tem o quadrinho dela com a amiguinha dela Tem pente, abajur Vem tudo É o kit completo, Barbie Bom, qual bexiga você acha que vai estourar por último? Número um, verde Número dois, vermelha Número três, azul Ou número quatro, laranja Boa sorte a todos Alô Alô Quem? Fala Christian Christian Tudo bem com você, Christian? Tudo De onde você fala, Christian? Rio verde, Goiás Goiás, um beijo, Goiás Ô, Christian Quem? Você já conhece a prova da bexiga, né? Já Já Tá preparado? Tô Você liga todo dia e não consegue? Tô Conseguiu? Pronto Já era Ô, Christian O que que você mais gosta de fazer nas suas férias? Dia fazenda Dia aonde? Pra fazenda Pra fazenda? Hum, que legal O que que você mais gosta de fazer lá na fazenda? Andar de cavalo Andar de cavalo? Nossa, style, hein? E tomar aquele café da manhã Sentindo, assim, um cheiro de mato Hum, meu Deus É muito bom, né? É É Bem legal Qual bexiga você acha que vai estourar por último? Um, dois, três Por dois Dois? Dois Beleza, então Continue na linha Porque eu vou ver quem vai competir com você Alô? Alô? Quem fala? Matheus Matheus Tudo bem com você, Matheus? Tudo De onde você fala, Matheus? Cipó Cipó Na casa da avó São Paulo Oi? São Paulo São Paulo, Cipó Bom, Matheus O que que você mais gosta de fazer na sua série? Piscina Piscina? Tem piscina aí, Cipó? Tem Tem? Tá bom, então Eu ganhei no Natal Oi? Eu ganhei no Natal Ah, você ganhou a piscina no Natal? É Hum, que gostoso O ruim é que tá chovendo bastante, né? Aqui em São Paulo, né, Matheus? É É, mas quando faz calor Faz aquele calor mesmo Bom, ô, Matheus Boa sorte Qual bexiga você acha que vai estourar por último? Azul Azul? Beleza, então Continue na linha Boa sorte Você vai ficar com bexiga número 3 É um E2, E3 E já essa prova é um estouro Bom, empatou, né? Empatou Vamos começar pelo amor Ah, você faz, Cristian Vamos lá Ô, Cristian Você quer ganhar o quê? Playstation 3 Playstation 3 Tá marcado Boa sorte É um E2, E3 E já Para Ó, beleza Maravilha, Cristian Você ganhou, pediu e ganhou aqui, ó Playstation 3, tá bom? Parabéns Aquele abraço, valeu Tchau, tchau Agora a vez do Matheus Matheus, você quer ganhar o quê? Mil reais Mil reais? Cadê, cadê, cadê? Um, dois, três E Já Computador Parabéns, meu Nossa Ótimo Olha só o computador Que beleza Pra você Ó, que bonito Parabéns, Matheus Tchau, tchau Bom, e agora Um beijão Valeu Tchau, tchau Porque o carro se animado Já foi embora O negócio agora é o Bom Dia Companhia Não sai daí Rapidão Beijão, valeu 4-0-0-2-8-9-2-2 Como o som do japonês Que vai dar Playstation 3 É o seguinte Bom dia Está no ar mais um Bom Dia Companhia Todo mundo entrando no clima Pegando o telefone Não desgruda do telefone Fica ali, ó 4-0-0-2-8-9-2-2 Novo som do japonês Que vai dar Playstation 3 Prepare-se Porque agora está chegando Scooby-Doo Roda Ah, moleque Que muito bom Olha só Ó, ó, ó Ush 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 Presta atenção à busca Patins Do Yudi E a prova Canaleta Olha só como funciona É uma 2 e 3 e já Escolheu azul Vou Postar no azul 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 ganhou Muito bom Bom, você já entendeu Como funciona a brincadeira Agora é só pegar o telefone E ligar para o Yudi Tabashiro O número é assim 4-0-0-2-8-9-2-2 Novo som do japonês Que vai dar Playstation 3 Boa Ai, vamos ver quem está na linha Alô Alô Quem fala? Luan Luan, Luan Santana? É Luan Santana? Não Não? É Luan do quê? Luan Coelho Luan Coelho? É Legal Luan Qual Qual cor você escolhe? Azul ou vermelho? Vermelho Vermelho E outra coisa O que você mais gosta de fazer nas suas séries? Soltar pipa Soltar pipa Ok, está aqui Está ali Pipa Bom Já escolheu a cor Já escolheu pipa Agora é só continuar na linha Que eu vou ver quem vai competir com você Tá bom? Alô Alô Quem fala? Maria Otília Maria o quê? Otília Ah, pensei que era Maria Cecília Ô, Maria Me diga O que você mais gosta de fazer nas suas férias? Andar de bicicleta Andar de bicicleta Está aqui, ó Marcadinho Maria Vai ganhar ou vai perder? Hã? Vai ganhar ou vai perder? Vou ganhar Vai ganhar Isso menina Fica legal Então boa sorte Você ficou com a cor azul Então é um É dois É três E já Opa, vamos lá Azul está na frente Então é um É dois É três E já Ah, empatou, né gente E agora E agora Vamos lá Vamos lá Aqui no meio É um É um É dois É três E já Vermelho Luan Coelho Maria não foi dessa vez Um grande beijo Valeu e tchau, tchau Luan, você quer ganhar o quê? Mil reais Mil reais Tá marcado Boa sorte É um É dois É três E já Saúde, super remoto Parabéns Olha só que beleza Tchau, tchau Tudo vermelho Parabéns, tá bom Luan? Aquele abraço Valeu e tchau, tchau Bom, antes da gente curtir um desenho Vamos curtir um recado Roda Priscila, você gosta de viajar? Claro, quem não gosta, né gente? Ainda mais se for num navio desses Olha só que beleza Opa Ficar na piscininha Conhecer as praias Hum, que legal, hein gente? E se eu ainda te falar Que são duzentos cruzeiros Com direito a dois acompanhantes Que massa Vem aí, eu gostei Ó, vai você, sua mãe, seu pai Você vai querer ir, né? Com certeza, quero muito Ah, eu também, né gente? Pois é, então pra participar Você compra uma mochilete de rodinhas Da Cestine Tem da Barbie Da Polly Da Minnie E muitas outras, né gente? E para os meninos Tem Hot Wheels Max Steel Homem-Aranha Iron Man Mickey Ixi Tem diversos personagens É verdade Você pega a etiqueta promocional Que tá no produto Isso Rafa assim E aparecerá um código Pronto Com esse código Você se cadastra na promoção Todos a Bordo Da Cestine Entre no site www.cestine.com.br Barra Todos a Bordo Ou mande o SMS Para 72705 Puxa, que legal, hein? Então é só comprar Uma mochilete de rodinhas Da Cestine Pegar a etiqueta promocional Raspar E se cadastrar No site www.cestine.com.br Barra Todos a Bordo Ou enviar um SMS Para 72705 Bom, eu vou correndo Participar A gente tô com o seu ar Eu também quero ir Nesse navio, né Priscila? Com certeza, ó Daqui, agora Daqui assim É isso aí Muito bom o recado, né? E agora preparem-se Porque está chegando O Ben 10 Meu Deus do céu O que será que vai acontecer Com o Ben 10? Agora fiquei com medo Que dó, né? Coitadinho Bom, vocês já viram Batalha Naval Ó Molecadinho Tá caprichando Nós temos O porta-aviões Nós temos O destroyer E nós temos Embarcação Que está pela metade Lembrando O importante é você Completar a embarcação Entendeu? Você me entendeu? Ó, 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 ó Dá uma olhadinha no painel Você pode completar Beleza? Tá fácil, né? Carrinho de controle remoto Chega mais Olha só que beleza O carrinho Gostou, 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 gostou? Pode ser seu Agora Pega o telefone Liga pro Yudi É assim, ó 40028922 Novo som do japonês Que vai dar Playstation 3 Vamos ver quem está na linha Alô? Alô? Quem fala? Glau É quem? Glau 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 Acertei? Acertou Glau Tudo bem com você, Glau Tudo Quantos anos você tem? 11 11 anos De onde você fala? Moção Maranhão Maranhão Grande beijo Maranhão Ô, Glau Você sabe brincar Da batalha naval? Sim Você já brincou Com seus amigos? Já Já? Tem alguém aí Pra te ajudar? Tem Quem? Quem tá aí? Mamãe, minha avó E um amigo que mora aqui do lado Ah, entendi Então tá, mando um abração pra todos aí E Glaucia Como é que tá suas férias? Legal Tá legal? O que que você mais gosta de fazer nas suas férias? Brincar com as amigas Brincar com as amigas E você brinca do que com as suas amigas? Sim Trocar figurinha de boneca Ah, de boneca? É Ah, você gosta de brincar de boneca, então? Vou Ah, então tá bom Vou marcar aqui pra você, ó Brincar Ih, desceu Ah, ficou Brincar de boneca Tá bom, então E agora, boa sorte Lembrando, Glaucia Você pode completar a embarcação Que esteja pela metade, entendeu? Tá Então vamos lá Cinco chances para afundar uma embarcação Uma letra e um número D7 Qual? D7 D7 Aí sim Boa Você entendeu, Glaucia Vai lá D1 D4 Opa, que susto D4 Vou pra roleta, Glaucia Parabéns Você quer ganhar o quê? Computador Computador? Tá aqui marcadinho É 1, é 2, é 3 e já O scratch O scratch O scratch é bem bonitinho Eu vou mostrar como é que funciona O olhinho dele Olha só Você pega aqui, ó Aí vai mexendo o olhinho, ó E... Bom, Glaucia Parabéns Aquele beijo Fique com Deus Tchau, tchau Bom, hoje você não pode perder 8h30 da noite O melhor programa musical de todos Cantando no SBT com Yudi Priscila Roda Hoje, prepare-se Porque essa galera tá pronta pra cantar Eles vão extravasar Seis candidatos cheios de garra Encaram a primeira semifinal dessa competição Dessa turma, dois serão classificados para a grande final E ainda, ninguém vai ficar parado ao som de Carla Cristina Cantando no SBT Hoje, 8h30 da noite É isso aí, gente Semifinal já é primeira semifinal Você não pode perder O programa tá bem legal Com Afonso Negro também E agora, prepare-se X-Men Evolution Cantando no SBT Você não pode perder Não continua Isso mesmo Eu gosto dessa música Scratch Dá uma olhadinha no Scratch Vou mostrar aqui pra vocês o nosso final Que bonito X Bolinha Bolinha X Vamos ver quem vai ganhar É 4002-8922 Novo som do japonês Que vai dar Playstation 3 Pronto Alô Alô Quem? Fala Tiago Tiago, tudo bem com você, Tiago? Tiago Rio Grande do Sul Ok Tiago Você sabe brincar do jogo da velha Sim Sim Vai ganhar? Sim Ok Você escolhe o X ou bolinha? O X X Sim X Sim X Bom E o que você mais gosta de fazer nas suas férias? Eu gosto de andar de bicicleta Andar de bicicleta? Tá bom Tá marcado aqui Boa sorte Continue na linha Que eu vou ver quem vai competir com você Alô Alô Quem? Fala Pedro Iude Que? Pedro Iude? É É Iude mesmo? É sim Nossa O seu nome completo como é que é? Pedro Iude do que? Pedro Iude Abre Magalhães Abre Magalhães Que legal Quem escolheu Iude? Minha mãe A sua mãe? Aham Ah Muito legal Esse nome é bonito, né Iude? Aham Ai Melissa O pessoal não fala Ah Iude do Bom Dia e Companhia não, né? Não Não? Tá bom Não, mas tem um monte de mamãe que fala Eu coloquei o nome do meu filho por causa de você, Iude Eu acho muito bacana isso daí Iude é um nome lindo O meu primeiro nome eu não gosto muito, que é Cássio Cássio assim é meio estranho, mas Iude é bonito Eu achava que você era mestiço, você não é mestiço, né? Sim, eu sou Ah, você é mestiço? Sim Ah, mas o seu Iude é com o D ou com o J? Bom, Jota Com o J? Ah, entendi, o meu é com o D, minha mãe errou, mas não tem problema Bom, vamos aqui, ô Pedro, o que você mais gosta de fazer nas suas férias? Bom, eu gosto de nadar no mar Nadar no mar? Sim Ah, tá Você mora... Na praia Na praia? Ah, tá cheio Não, piscina, melhor Piscina? É, fica ligeiro, hein? É, Iude Que estranho falar outro nome, Iude Bom, vamos começar então Tiago, manda ver Tiago? Verde 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 Vai lá, Iude Eu escolho naranja Naranja Vai lá, Tiago Cinza Cinza Presta atenção, Iude É, agora ficou difícil Amarelo Amarelo Ficou difícil Vai lá, Tiago Malão Iude Difícil Iude Complicou, né, Iude? Ganhou Ganhou Rosa Ganhou, né, ganhou Ih, não tem isso daqui Vai lá, Tiago Branco Não, ele vai ganhar ali em cima Branco Que? Branco Que? Como é que é, Tiago? Branco 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 Tá Branco Branco, né, Tiago? É Ah, tá bom Iude Não fui dessa vez Então vai ficar feliz Segundo Iude aí No mundo, tá bom? Bagunçando bastante Fica com Deus Aquele abraço Liga de novo, tá bom? Tchau, tchau Tchau Erd Bom, ô, Tiago Você quer ganhar o quê? Eu quero ganhar um Um Play, Play, Play Play, você é bom mesmo Você ganhou de dois minutos, meu Ó É um, é dois, é três e Já Mil reais Parabéns, Tiago Vai poder comprar o que você quiser Ok? Parabéns Aquele abraço Valeu Tchau, tchau Lembrando que hoje Oito e meia da noite Tem um programa musical Esse programa é muito bom Ó, com Iude Priscila Afonso Negro E várias crianças Cantando demais Cantando no SBT Roda Hoje Prepare-se Porque essa galera Tá pronta pra cantar Eles vão extravasar Extravasar Seis candidatos Cheios de garra Encaram a primeira Semifinal Dessa competição Dessa turma Dois serão classificados Para a grande final E ainda Ninguém vai ficar parado Ao som de Carla Cristina Cantando no SBT Hoje Oito e meia da noite Boa É isso aí Cantando no SBT Esse programa Tá dez E agora Preparem-se Porque está chegando Batman Os bravos E os destemidos Roda Isso aí Voltamos O negócio agora É futebol Futebol Nós temos Inter Nós temos Fortaleza E Palmeiras Uma salva de palmas Todos esses times Tá faltando só o Tio Mas não tem problema Porque nós temos aqui Playstation 3 E Playstation 3 Você também pode jogar O Wing 11 Que você joga Com todos os times Todos os jogadores Dá pra você criar Dá pra você Fazer o que você quiser Bom O número é bem fácil É assim 4002 8922 Novo som do japonês Que vai dar Playstation 3 Alô? Alô? Quem fala? Andressa Andressa Tudo bem com você Andressa? Tudo De onde você fala Andressa? Eu falo até em general Da minha mão É É o que? É Como é que é? Repete Deixa eu lembrar É Esmeralda Viamão Viamão? É Ah É Rio Grande do Sul Não é? É Rio Grande do Sul É beleza Ô Andressa Me diga O que você mais gosta De fazer nas suas férias? Tomar banho de piscina Hum Que gostoso Tá calor aí? Tá Hum Meu Deus do céu Já vai cair na piscina hoje? Não Vou Vai? Vou Vai ou não? Vou Vai? Ai que gostoso Também queria cair na piscina Bom você escolhe Inter, Fortaleza ou Palmeiras? Internacional Internacional ok Então continue na linha porque eu vou ver quem vai competir com você rapidinho Alô? Alô? Quem fala Quem fala? Guilherme Guilherme? Tudo bem com você Guilherme? Tudo E onde você fala Guilherme? Falo do Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul? Também Meu Deus do céu Rio Grande do Sul Sou bem grande do campo quer dizer Ah mudou? Você não tá no Rio Grande do Sul não? Não é por causa que eu esqueci Ah Mas você tá na sua casa? Hã? Você tá na sua casa? Tô Ah Sua casa é em São Paulo? É Ah Mas por que você falou Rio Grande do Sul? É por causa que eu esqueci antes que eu moro Entendi Entendi Eu ia aproveitar e mandar um abraço a todos de Porto Alegre Ontem eu tava lá fazendo um show Foi bem bacana Muito obrigado pessoal do Top Kids Um grande abraço Porto Alegre Ô Guilherme Hã? O que você gosta de fazer nas suas férias? Andar de bicicleta É bicicleta mesmo né? É Ah Você não esqueceu né? Não Ah tá Você sabe andar de bicicleta? Ah Você não tá aprendendo não né? Não Ah tá Você gosta de futebol? Gosto Qual time você torce? Corinthians Ô isso daí não tem como esquecer né Guilherme? Ô Guilherme Hã? Você escolhe qual time? Nós temos Fortaleza e Palmeiras Fortaleza Fortaleza Tá bom então Beleza Palmeiras ficou pro Bom Dia e Companhia Vamos começar pela Andressa Vai lá Andressa Quatro Quatro Fortaleza Vai lá Guilherme Cinco Inter Vai lá Andressa Número onze Onze Fortaleza 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 Vai lá Guilherme Oito Palmeiras Vai lá Andressa Dois Palmeiras Vai lá Guilherme Dois Inter Tá tudo empatado Vai lá Andressa Final Sete Quê? Sete Sete Palmeiras Guilherme Oito Oito Um Que fez Ah é porque ele conseguiu também Um Palmeiras Ganhou E empatou Dá uma olhadinha aqui ó Número três Fortaleza Número seis Inter Número nove Fortaleza Número doze Inter Vamos começar pela Andressa Andressa você quer ganhar o que? Eu quero ganhar mil reais Mil reais Já tá marcado É uma, duas, três E já Olha só que legal Stretch Rir Rir Tá bem Vai continuar Aê que bonitinho Tá bom? Parabéns Andressa Valeu e tchau tchau Parabéns do Guilherme Guilherme você quer ganhar o que? Bicicleta Uma bicicleta Marcada É um, dois, três E já Patins Parabéns Olha só o patins Que bonito Tá bom? Você merece Guilherme Ó aqui ó Você merece Tá bom? Só aquele abraço Valeu e tchau tchau E agora prepare-se Porque está chegando O Máscara Roda Tchau Tchau Muito bom gente Olha só aqui ó Mil reais Agora mil reais Fica aqui assim ó Tombadinho Bonitinho Ó Mil reais Bom dia companhia Quer receber um desse Na sua casa? Ah Sério Não brinca É fácil mesmo É só você escolher Nossa hoje tá bem clarinho Gente ó Tá parecendo até coelhinho É só você escolher Número um Que é o É agora ficou difícil Dois branquinhos Eu acho que é o B-Boy B-Boy Ou o número dois Sem nome Não ao contrário Sem nome E B-Boy B-Boy sem nome Ah sei lá Tanto faz Não importa O importante é você Participar E ganhar a prova Tá bom? Vamos ver quem está na linha Oi Oi Tudo bem? Tudo bem Qual o seu nome? Amanda Como? Amanda Amanda Amanda? É? Amanda fala de onde Amanda? São Paulo São Paulo Amanda você tá gostando das suas férias? Uhum Você assiste o Bom Dia e Companhia todo dia? Uhum É? Ah então tá bom E qual ratinho você mais gosta? Do número um ou do número dois? Número um Número um Tá bom Quem tá aí pra te ajudar na torcida? Minha mãe e meu pai Sua mãe e seu pai? Então pede pra eles gritarem bastante pro número um Tá bom? Tá? Não Tá bom então Agora continue aí Que eu vou ver quem vai competir com você Minha linda Oi Oi Qual o seu nome? Giovani Giovani Tudo bem com você Giovani? Vá Fala comigo Tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo Graças a Deus Ô Giovani Você fala de onde? Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Oh meu Deus do céu Rio Grande do Sul Um grande beijo A todos Tava aí no Rio Grande do Sul Ô Giovani Hã? Esse daí é o seu quarto? Aham Ó Que chique Tem computador até no quarto Bom Você vai ficar com a tia É pra conversar contigo? Oi É pra conversar contigo? Ah é? Pra conversar comigo? Que legal E se você ganhar Você vai querer o que da roleta? Já que você já tem o computador Que? Eu querer Um PSP Um PSP? Você já jogou o PSP? Hã? Já? Nunca Nunca jogou? Nossa Tá perdendo Muito legal Mas Playstation 2 Playstation 3 Você já jogou né? Não Tem o 2 O 2 sim O 3 ainda não? Aham Não? Nossa Então você vai ganhar o PSP hoje Aí depois você liga de novo Pra ganhar o Playstation 3 Tá? E assim fica completo Tá bom? Então tá Boa sorte Então É 1 É 2 É 3 E já começa Rato no Turbo Número 2 Número 2 Boa Giovanni Falei Giovanni Todo feliz Olha a felicidade do Giovanni Gente Bom Amanda não foi dessa vez Minha linda Mas fique com Deus Um grande beijo Liga de novo Tchau tchau Boa Giovanni Olha lá PSP Vamos marcar aqui pra você PSP tá marcado Boa sorte É 1 É 2 É 3 Tô tudo feliz Tô tudo feliz É 1 É 2 É 3 E já Ó Giovanni Será que ele vai ganhar O PSP Ou não Será ou não Será ou não Bora Yes Mil reais Giovanni Giovanni Você ganhou mil reais Agora você Pega o dinheiro E compra o PSP Tá bom? Muito bom Olha só que beleza Parabéns Tá bom? Aê Um abraço Muito obrigado De nada De nada Você vai ligar de novo? Aham Ah então tá bom Muito bom Ah bom demais Aquele abraço Manda um beijão Pra toda a sua família Tá bom? Fique com Deus Tchau tchau Obrigada De nada Que bonitinho Tô do cadinho gente A vida e as aventuras De Juniper Lir roda Esse mundo é repleto De monstros Só acho Comigo Perder Na Quando eu te vejo Pensar Meu mundo Para Te olhar Perco Sentidos Quero te levar Quero te levar Daqui Não tá saindo minha voz Bom Olha só O PSP PSP Que beleza Você quer o PSP? Aqui você Vê vídeos Aqui você Vê fotos Entra no Na internet Joga Faz um monte de coisa Bom Esquerdo Direito Direito Esquerdo Boa sorte Olha só o gatinho Que bonitinho E olha só o peixe Peixoto Que bonitinho Vamos ver A criança Que bonitinha Oi Oi Qual o seu nome? Thaís Thaís Tudo bem com você Thaís? Tudo De onde você fala Thaís? São Paulo São Paulo Quem arrumou seu cabelo? Quem colocou esse lacinho aqui na sua cabeça? Minha mãe Sua mãe ficou lindinho Você usa todo dia esse lacinho? Quase todo dia Quase todo dia? Tá bom E quase todo dia você assiste o Bom Dia Companhia? Ou você assiste todo dia mesmo? Todo dia Todo dia Ah E faz tempo que você tenta ligar pro programa? Aham Eu não sabia que tinha que se cadastrar Eu não sabia que tinha que se cadastrar Não sabia? Não Eu não entendi nada Ah, se cadastrar Você não sabia que precisava se cadastrar? Não 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 Mas precisa A gente precisa de tudo certinho Entendeu? Qual lado você Qual lado que você escolhe? Esquerdo ou direito? Direito Direito Ok Ou então Continue aí Porque eu vou conhecer quem vai competir com você Tá bom? Tá Rapidinho Oi Oi Tudo bem? Tudo Qual o seu nome? Monique 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 tá com vergonha de aparecer na TV? Mais ou menos Porque é a primeira vez que você aparece na TV? É É? Uhum Tá nervosa, Monique? Mais ou menos Fica calma, Monique Relaxa Respira fundo Vai lá Respira fundo Solta Fala assim, ó Ah, eu vou ganhar Fala, fala, Monique Eu vou ganhar Eu vou ganhar O Yudi é muito legal O Yudi é muito legal Ah, muito obrigado Meu Deus Como é bom ver isso Ô, Monique Você vai ficar com o lado esquerdo, tá bom? Tá bom Boa sorte Então É um É dois É três E Já Começa a prova do peixe peixoto Quem será que vai ganhar? Será que é a Thaís de São Paulo Que ficou com o lado direito Ou a Monique Também de São Paulo Que ficou com o lado esquerdo Ai, meu Deus Esquerda Direito Direito Esquedo Tá acabando Direito Direito, Thaís Parabéns, Thaís Bom, Monique não foi dessa vez, minha linda Mas liga de novo Tá bom? Um beijão Thaís Você quer ganhar o que, Thaís? Mil reais Mil reais Cadê mil reais? Tá marcado Boa sorte, é um, é dois, é três E já Para Para Foi quase Quase, mas o patinho está ótimo também Olha só, pra você Tá bom, Thaís? Um beijão, minha linda Um abraço também Tchau, tchau Um maluco no pedaço Bom, acabou infelizmente, mas não tem problema Começo de semana, amanhã tem mais Então beijo, me liga, valeu e tchau, tchau 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 Tchau, tchau.